Questão sobre primeiros socorros. Num sinistro de trânsito, sinistro, gente, é uma coisa sinistra, né? É, porque o Código de Trânsito Brasileiro já substituiu os termos acidente por sinistro, tá? Toda vez que aparecer sinistro, já sabe, é acidente. Num sinistro de trânsito, observamos que o ferimento de uma vítima esguicha sangue no mesmo ritmo de sua pulsação. Então, conclui-se que ocorreu o rompimento de uma artéria, veia, nervo ou tendão. Olha, por nervo e tendão não sai sangue esguichado, né? Então, essas duas eu já elimino. Seria uma artéria ou uma veia. Inclusive, essa é a oportunidade para muita gente saber qual é a diferença de artéria para veia, né? Então, é o seguinte, o coração, o coração da gente, ele contrai bombeando sangue no nosso corpo, pelo nosso corpo, né? Por todo o nosso corpo, assim fica melhor. E quando o sangue vai, ele sai do coração e vai para o corpo, ele vai por meio das artérias. Chega até onde tem que chegar e retorna ao coração por meio das veias. Então, meu amigo, se o sangue está esguichando no ritmo da pulsação, o coração contraiu, projetou o sangue e está indo pelas artérias. No rompimento de uma artéria, o sangue vai ficar esguichando, conforme o ritmo aqui da pulsação da pessoa. São esguichos mais rápidos, né? A pessoa tem aí 100, 100 e poucas pulsações por minuto. É isso aí que a gente vai ter de esguicho ali. Fica aquele sangue esguichado. Então, guarde isso. Sangue saindo em forma de esguicho é hemorragia arterial. O rompimento aconteceu na artéria. Se o sangue sai escorrido, aí já é numa veia. Beleza? Letra A, resposta fácil para você.